Música Bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Francisco e este é o canal da Easy Go Studio Desde já desejo a todos um bom ano, este é o primeiro vídeo do ano de 2020 Eu não consegui postar nenhum vídeo antes deste dia, que é dia 11 O mês de dezembro foi o mês de algum trabalho, tanto para a Filipa como para mim Um mês que foi difícil postar alguma coisa, de nos dedicarmos um bocadinho mais a este canal Mas este ano de 2020 estamos focados e queremos fazer não só conteúdo aqui para o canal da Easy Go Studio Como também trabalhos em filmmaking e fotografia, a Filipa já é fotógrafa há 6 anos ou há 7 anos E eu estou neste mundo agora, é o meu início no mundo do filmmaking Por isso este ano de 2020 estamos muito esperançosos que hajam muitos trabalhos para fazermos E o objetivo deste vídeo hoje, como vocês já viram pelo título, é mostrar-vos um trabalho que eu fiz Para uma clínica dentária, a White Clinic Eu fiz um trabalho para uma clínica dentária que vai proporcionar outros trabalhos para a mesma clínica Eu fiz este trabalho para a White Clinic através de um amigo meu, um grande amigo meu, o Pedro Rodil O Pedro Rodil convidou-me para ir fazer um vídeo sobre o tratamento que ele estava a fazer Por isso é um vídeo, não é promocional da empresa, não é um vídeo institucional É um vídeo mais técnico, foi uma visita do Pedro à White Clinic para fazer um tratamento específico E eu fiz o acompanhamento todo do Pedro O que eu vos vou mostrar não é um vídeo institucional, não é um vídeo promocional da clínica É um vídeo técnico, mas queria muito a vossa opinião Queria muito mostrar este trabalho Para vocês me darem opinião, para vocês dizerem tudo o que vocês têm a dizer sobre o vídeo O que eu podia fazer melhor E podem dizer também as coisas boas, como é óbvio, agradeço Mas nós aprendemos com as coisas erradas que fazemos Eu acho que é um processo que nós temos que... Nós, não só os filmmaking, eu também sou cozinheiro E toda a vida aprendi com isto, que é com os erros As críticas são boas quando são positivas Porque nós ficamos super empolgados e super felizes quando fazemos um bom trabalho Mas as críticas negativas também são muito boas Porque nós aprendemos e é só com isso que nós aprendemos Não é não, não é só com isso Com as críticas negativas aprendemos muito Por isso acho que é bom este vídeo que eu estou a fazer hoje Para vocês aí nos comentários Dizerem tudo o que acharam do vídeo O que eu poderei melhorar Só assim é que se vai para a frente E também fazer aqui alguns updates Árvore de Natal já não é para estar aqui Porque já passou o Natal, já passou o Dia de Reis Por isso isto já não é para estar aqui Outro update foi que nós comprámos uma máquina nova Quem segue no Instagram sabe qual é essa máquina nova Eu não vou dizer aqui neste vídeo Porque tu que estás aí desse lado Que não nos segue no Instagram Não sabes qual é que é a nossa nova máquina Por isso segue lá o Instagram O próximo vídeo aqui do canal será sobre essa máquina Não vou falar muito mais porque o vídeo ainda é grande O vídeo tem 4 minutos Lá está, não é um vídeo institucional Por isso foi um vídeo mais técnico São 4 minutos Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês verem Eu espero bem que tenham tudo bem com vocês Comigo está tudo bem Com a Filipe também está tudo bem Ela está-me aqui a ajudar nesta câmera hoje Nós hoje estamos com duas câmeras E está um vídeo aqui super profissional Por isso a Filipe está aqui comigo hoje Ela vai participar no canal Ela vai aparecer no canal Prometo-vos Ela já está ali a dizer que não Mas vai, ela vai participar no canal Mais uma vez digo Espero bem que tenham tudo bem com vocês Eu sou o Francisco E este é o canal da Easy Eagle Studio E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau